Queridos amigos e irmãos, neste quinto domingo da Páscoa, ecoa aos nossos ouvidos e ao nosso coração o mandamento novo que Jesus nos deixou na noite antes de morrer. Jesus acabou de entregar o seu pedaço a Judas, deu a sua vida por ele, sabendo que saiu para traí-lo, diz que com este gesto revelou a glória de Deus. A sua identidade até agora escondida se revela totalmente na hora em que Judas o trai. Deus é amor que ama sem condições. Agora o Filho pode ir ao Pai. Nós poderemos segui-lo quando recebermos o dom do seu Espírito que nos tornará capazes de nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Estamos no tempo pascal, que é o tempo da glorificação de Jesus. O Evangelho deste domingo recorda-nos que esta glorificação se realizou mediante a paixão. No mistério pascal, paixão e glorificação estão estritamente ligadas entre si, formam uma unidade inseparável. Jesus afirma, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E faz isso quando Judas sai do cenáculo para pôr em prática o plano da sua traição que conduzirá à morte do Mestre. Precisamente naquele momento tem início a glorificação de Jesus. O Evangelista João nos ajuda a compreender isso claramente. Com efeito, não diz que Jesus foi glorificado somente depois da sua paixão, por meio da ressurreição, mas mostra que a sua glorificação começou precisamente com a paixão. Nela, Jesus manifesta a sua glória, que é a glória do amor, que se entrega totalmente a si mesmo. Ele amou o Pai, cumprindo a sua vontade até o fim, com uma doação perfeita. Amou a humanidade, dando a sua vida por nós. Assim, já na sua paixão, ele é glorificado e Deus é glorificado nele. Mas a paixão, como expressão muito real e profunda do seu amor, é apenas um início. Por isso, Jesus afirma que sua glorificação será também futura. Depois, o Senhor, no momento em que anuncia a sua partida deste mundo, quase como testamento aos seus discípulos, para continuar de modo novo a sua presença no meio deles, dá-lhes um mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, vós também vos deveis amar uns aos outros. Se nos amarmos uns aos outros, Jesus continuará a estar presente no meio de nós, a ser glorificado no mundo. Jesus fala de um mandamento novo. Mas qual é a sua novidade? Já no Antigo Testamento, Deus tinha dado o mandamento do amor. Agora, porém, este mandamento tornou-se novo. Enquanto Jesus lhe acrescenta um suplemento muito importante. Assim como eu vos amei, vós também deveis amar uns aos outros. O que é novo é precisamente este amar como Jesus amou. Todo o nosso amor é precedido pelo seu amor. E refere-se a este amor, insere-se neste amor, realiza-se precisamente por este amor. O Antigo Testamento não apresentava modelo algum de amor, mas formulava apenas o preceito de amar. Jesus, ao contrário, se deu a nós como modelo e fonte de amor. Trata-se de um amor sem limites, universal, capaz de transformar também todas as circunstâncias negativas e todos os obstáculos em ocasiões para progredir no amor. E vemos nos santos, é a realização deste amor, sempre da fonte do amor de Jesus. Dando-nos um novo mandamento, Jesus pede-nos que vivamos o seu próprio amor, do seu próprio amor, que é o sinal verdadeiramente incrível, eloquente e eficaz para anunciar ao mundo a vinda do reino de Deus. Obviamente, só com as nossas forças somos fracos e limitados. Existe sempre em nós uma resistência ao amor e, na nossa existência, há muitas dificuldades que provocam divisões, ressentimentos, rancores. Mas o Senhor prometeu-nos que estará presente na nossa vida, tornando-nos capazes deste amor generoso e total, que sabe superar todos os obstáculos, inclusive aqueles que estão nos nossos corações. Se estivermos unidos a Cristo, poderemos amar verdadeiramente deste amor. Amar os outros como Jesus nos amou só é possível com aquela força que nos é comunicada na relação com Ele, especialmente na Eucaristia, na qual se torna presente de maneira real o Seu sacrifício de amor que gera amor. É a verdadeira novidade no mundo e a força de uma glorificação permanente de Deus que se glorifica na continuidade do amor de Jesus no nosso amor. Queridos irmãos, a vida cristã não é fácil. Sabemos que não faltam dificuldades, problemas, preocupações. Pensamos de modo especial naqueles que vivem concretamente a sua existência em condições de precariedade, por causa da falta de trabalho, da incerteza em relação ao futuro, do sofrimento físico e moral por causa das guerras. Pensemos também nas famílias, nos jovens, nas pessoas idosas, que muitas vezes vivem na solidão, nos marginalizados e nos imigrantes. A vida leva a enfrentar muitas dificuldades, numerosos problemas, mas é precisamente a certeza que nos vem da fé, a certeza de que nós estamos sozinhos, que Deus ama cada um, sem distinção, e está próximo de cada um com o seu amor, que torna possível enfrentar, viver e superar o cansaço dos problemas cotidianos. Foi o amor universal de Cristo ressuscitado que impeliu os apóstolos a saírem de si mesmos, a difundirem a palavra de Deus, a prodigalizarem-se sem reservas pelo próximo, com coragem, alegria e serenidade. O ressuscitado possui uma força de amor que ultrapassa todos os limites e não se detém diante de qualquer obstáculo. E a comunidade cristã, especialmente nas realidades mais comprometidas sob o ponto de vista pastoral, deve ser instrumento concreto deste amor de Deus. permaneçamos, pois, firmes naquela fé que recebemos e que dá sentido à vida, que dá força de amar. Nunca percamos a luz da esperança em Cristo ressuscitado, que é capaz de transformar a realidade e renovar todas as coisas, a viver na cidade, nos bairros, nas comunidades, nas famílias, de maneira simples e concreta, o amor de Deus. Assim como eu vos amei, vós também vos deveis amar uns aos outros. Jesus, Tu te tornas presente entre nós através do amor que nós, Teus discípulos, temos uns para com os outros, se nos amamos como Tu nos amaste. Este amor é o sinal pelo qual somos reconhecidos como Teus discípulos. Se nos amamos como Tu nos amas, se somos servos como Tu, foste servo para nos dar o exemplo, se fizermos os gestos e dissermos as palavras da última ceia, Tu estarás entre nós ressuscitado. Nós Te pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça para que possamos viver segundo o mandamento novo que nos destes pela Tua Palavra e pela Tua vida. Como eu vos amei. É grande exigência deste como, porque Jesus não fingiu amar-nos. Nesta semana, vamos procurar irmãos, irmãs, homens, mulheres, jovens, crianças. Como vou amá-los como Jesus? Isto é, sem fingimento, gratuitamente, sinceramente, dando-me a eles com o melhor de mim mesmo. Nossa vida de batizados deve ser sinal no meio da descrença e da indiferença do mundo. Segundo o amor que teremos uns para com os outros, todos verão que somos discípulos de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.